É muito raro alguém dizer que não gosta de alimentos tão saborosos, como uma panqueca, um queijo então, nossa, nem se fala, né? Mas vem cá, meus queridos, e quando a panqueca em questão é recheada com larvas, você toparia experimentar pelo menos? Bom, tem isso e também tem queijo feito com cabeça de boi que inclui até o osso, viu? A coisa vai ficar completamente diferente no vídeo de hoje, mas antes eu quero fazer uma pergunta pra você. Você gosta dessa série tão famosa, nem tão famosa assim na verdade, mas tão requisitada aqui no canal de pratos diferentes? Se sim, coloca aqui nos comentários, pratos diferentes, assim eu vou saber e vou dar coraçãozinho no seu comentário, beleza? E vem comigo, meus queridos, sem estar comendo nada, tá bom? Porque hoje eu trago pra vocês a continuação dos 7 pratos que poucos têm coragem de provar, e essa é a parte 5. Eu sou o Thiago Tareu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Omelete de Larva do Bicho da Seda Os bichos da seda são conhecidos por aí por serem utilizados pelo ser humano na produção de tecido. Mas por incrível que pareça, apesar de servir pra isso também, né? Em alguns lugares do mundo ele é utilizado como um alimento, meus queridos. Dando origem a diversos pratos diferentes, como o omelete da sua própria larva. Esse omelete é muito servido na China também, e consiste basicamente em uma mistura de ovos de galinha com as larvinhas do bicho da seda. Que dá ao prato uma textura muito diferente e também inusitada, né? Pode não ser muito fácil de se apreciar, mas o prato tá aí, come quem quer. E pra quem não é muito fã justamente da textura do bicho, calma que tem pra todos os gostos, tá? Isso porque a parte de fora do bicho da seda, chamada de crissália, nada mais é do que uma casca que fica crocante. E também pode ser consumida caso a pessoa prefira uns croc-croc-zinhos, né? E aí, toparia? Hum? Vamos pro próximo, vai! Panqueca de minhoca Nada como começar o dia com aquela panquequinha caprichada no café da manhã, não é mesmo? Exceto quando ela é, digamos aqui que, turbinada, com o ingrediente especial que leva ao prato um caminho completamente diferente. Minhocas fresquinhas daquele jardim molhado. Ô belezinha, né? Bom, não é bem por aí que a banda toca, mas é mais ou menos nesse ritmo, tá? Esse certamente é um alimento que exige uma certa coragem pra provar. Isso porque apesar de muita gente defender o sabor, dizendo que é uma delícia, Vamos combinar que ver as minhocas praticamente vivas ali não é uma das imagens muito apetitosas, né? Esse prato é uma iguaria do Vietnã, onde ele é consumido sazonalmente. Ou seja, seu preparo acontece em um momento específico do ano ali, onde a galera se junta pra comer. É tipo um churrasco que acontece meio que aleatório. A receita é basicamente uma mistura de minhocas que deve ser colocada na frigideira com óleo quente, tá? E depois disso, é só adicionar todos os, né, os vermezinhos ali em cima do... Não, né? Obrigado. Bom, aí vai aquela pergunta. Você prefere o quê? Comer isso aí? Eu não comi nada. Depende do dia, né, meus queridos? Ai, vamos falar, passa. Percebes? Ao encontrar esse bicho que vocês estão vendo aí na tela, acredito que em sã consciência a última coisa que pode vir na cabeça é Hum, que coisa deliciosa, cara. Estou pronto pra comer. Ninguém vai pensar nisso, né? Não vou dizer ninguém assim, mas a maioria não, né? Bom, o bicho é feio. Isso aí a gente já sabe. Mas por incrível que pareça, Ah, meus queridos, toda tampa tem só panela, né? E tudo que se mexe pode ter um saborzinho. Pelo menos algumas culturas pensam assim, né? E é aí que se percebe se pode ser servido como uma comida em alguns países aqui da Europa. E pelo que eu vi, isso inclui até Portugal, Espanha, por exemplo. É uma galerinha aí faz. Eles são basicamente uns crustáceos de aparência muito duvidosa, que vivem presos em grandes grupos. Bem nas pedras ali que cercam o mar. Tipo, se tiver um pier, por exemplo, pode ser que ele vá ali, uma ponte, por exemplo. Ele cola ali e já era, né? Quanto ao consumo, as pessoas colhem ele manualmente. É tipo um trabalho bem artesanal mesmo. E apesar da sua aparência, como eu falei, ele tá alocado na culinária, principalmente europeia, né? E a galera que já comeu diz que é separada aí. É uma delícia! Bom, se pelo menos deixassem ele mais bonitinho, ou eu não soubesse que ele tivesse... Eu tô fechando o olho porque eu tô imaginando um prato vindo na minha direção. Se eu vejo isso, aí eu fico meio... Mas se eu não soubesse, eu acho que eu comeria, assim, de boaça. E aí, você? Já experimentou um Percebes? Ou então, teria coragem de experimentar? Deixa aqui nos comentários. Queijo de cabeça. Bom, o nome pode parecer estranho, família, mas é mais ou menos a... Literal do que ele é. O gado não é nem de perto algo fácil de ser criado, isso a gente já sabe, né? Isso porque requer uma estrutura gigantesca e, bom, todos já sabemos dos danos que essa estrutura pode causar também pro meio ambiente. Por isso, quando um boi vai pro abate, é quase que obrigatório que a gente aproveite cada pedacinho que exista nele. Pelo menos quem come carne, né? E uma das formas que os fazendeiros encontraram de aproveitar literalmente até a cabeça do animal foi fazendo um queijo de cabeça. Que, por sinal, não tem nada de queijo, tá? Já que é basicamente uma gelatina com um monte de carne estranha dentro, que a gente fala estranho, mas... É cultural, meus queridos. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se a gente pensar e falar assim, nossa, comer um negócio assim, não. Não vou nem lascar, né? Mas dependendo ali, tem gente que come cabeça de outros bichos também. Então a gente fica... Né? É estranho. Bom, imagina você aí, né? Naquela fome, aquele momento de madrugada que você abre aquele pote de sorvete torcendo pra que seja feijão e é uma mistura desse negócio aí. Você comeria? Eu tô fora, mas talvez... Ai, não sei. Não sei! Ai! Ovas de ouriço do mar Os ouriços do mar são animais super diferentões. Geralmente, você associa a imagem deles pelaqueles animais, né? Cheios de espinhos, diferentes do mesmo. E é justamente por essa carapuça dura e toda espinhenta que ninguém pensa em fazer um banquete quando olha pra ele, né? Mas, por incrível que pareça, ele é servido como um alimento principalmente aqui na Europa, sendo que a parte comestível está dentro dele. Mais especificamente, são os seus órgãos reprodutores, meus queridos. Você não entendeu isso errado não, hein? Pô, Delicia, hein? Nada que um sazão não resolva, não é mesmo? Bom, por mais chocante que seja essa informação, as ovas do ouriço do mar é uma comida considerada até que fina, requintada, e pode custar muito caro por aí, viu? Segundo quem já comeu, é como estar provando o sabor do mar. E eu não duvido nada disso porque o bicho está lá dentro, né? Então, pô, não. Não, né? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Não gosto nem de mar, pô. Ah, não. Ó, eu tenho um negócio com frutos do mar e peixe, tá? Eu vou ser sincero aqui com vocês porque eu não sei, é meio estranho. Você gosta? Deixa aqui nos comentários. Carne fermentada. Antigamente, armazenar alimentos era um verdadeiro desafio, já que ainda não existia geladeiras, congeladores, como nos dias de hoje. É muito fácil hoje em dia a gente, né, conservar as coisas. Desse modo, foi se desenvolvendo algumas soluções que pensam de não deixar o sabor, o cheiro, enfim, de algo que esteja, né, ali guardado, sem um devido cuidado, vamos dizer assim. Mas por algum motivo, mesmo com a tecnologia que a gente tem hoje, o pessoal resolveu manter as tradições antigas e as carnes fermentadas ainda são consumidas mundo afora. Quando falamos família de carne fermentada aqui, eu preciso colocar um parêntese gigante para vocês, tá? Estamos falando basicamente de várias carnes diferentes que literalmente são deixadas num processo aqui de apodrecer, será que seria a palavra certa? De um modo que não seja tóxico para o nosso organismo, sacou aí qual é? Como, por exemplo, cabeça de peixes que são enterradas no subsolo no verão, onde ficam, claro, ali, né, fermentando, estragando ali, eu sei, eu sei, é sinistro, né, mas depois vira comida, tá? Bom, a textura fica tão esquisita... Ai, 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 ai! Eu babei, mas eu juro que não é vontade. E a textura fica tão esquisita que ela fica quase que líquido ali, meio gelatinoso, meu negócio. Bom, processos parecidos são feitos também com outros animais, baleias, focas, bom, isso sem falar também no tubarão, né, que tem gente que também fermenta a carne do tubarão. Ai, meus queridos, eu vou falar para vocês, eu amo a tecnologia, né? Não vamos deixar a carnezinha ficar bem fermentada, não, obrigado, tá? Vai, 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 e você, gostaria de provar um negócio desse? Hum, hum, vamos saber, né? Chiocara Como já estamos falando de carnes fermentadas, não poderia deixar de fora um dos pratos de aparência menos apetitosa feito com, adivinha o quê? As vísceras de várias criaturas marinhas diferentes, também fermentadas, tá? Salgadinhas, prontinhas para o consumo, olha só, né? Servidas com a própria gosminha restante da fermentação, tá? Tem que deixar isso claro aqui, porque faz parte do prato culinariamente cultural da galera que gosta, tá? Bom, é nisso que consiste o prato chamado Chiocara. Ele é consumido principalmente no Japão, geralmente acompanhado de arroz branco. O arroz salva a certeza, né? Diga-se de passagem, família, bastante arroz é colocado nesse prato, porque o gosto deve ser bem forte mesmo. Tem que ter duas coisas principais para provar as comidas que geralmente a gente mostra aqui. O principal é coragem, né? E o segundo é fome. Por que você sabe que o melhor tempero para toda comida é a fome? Agora eu quero saber, sinceramente de você, qual desses pratos que nós vimos hoje você mais teria coragem de provar num dia que você tivesse faminto ou faminta? Deixa aqui nos comentários, vai! A gente se vê amanhã, meus queridos, porque tem vídeo todo dia. Um abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.